A Prefeitura de Rolim de Moura lança a campanha IPTU premiado. Até o dia 30 de novembro, quem estiver com seus impostos em dia, concorre a um televisor 43 polegadas, uma motocicleta 125 e a um automóvel. Essa é uma forma da administração incentivar os contribuintes a ficarem com suas contas em dia. É um programa que a administração já tem desde 2017, na verdade. Foram realizados outros sorteios. No ano passado, esse sorteio já estava inclusive marcado, agendado, com legislação toda publicada. Só que no momento do sorteio, ele foi cancelado por outras questões de troca de administração. Mas esse ano nós retornamos com esse programa. Nós temos, digamos assim, sobra de prêmios de outros anos, que é um televisor, uma motocicleta e um carro. Então, nós estamos sorteando esse ano. O primeiro sorteio é agora, dia 29 de setembro. Nós vamos estar sorteando o televisor. E esse programa é para incentivar o contribuinte a se manter em dia com a prefeitura, com seus impostos, suas taxas. Dando esse prêmio mesmo, incentivando e dando esse prêmio para quem estiver em dia com o seu IPTU. O contribuinte, a partir da próxima semana, tem mais uma facilidade na hora de pagar suas taxas em impostos. Parcelamento nos cartões na própria unidade da prefeitura. A gente acredita que segunda-feira o contribuinte pode vir aqui e parcelar no cartão de crédito qualquer tributo que seja municipal.